...serão prefeitos e que farão tudo pela cidade, já deveriam ter feito. Então, eu fico muito feliz porque eu fui eleita e depois disso eu tive muita dificuldade, inclusive, porque um desses candidatos, machista, que desde o primeiro momento falou o que a deputada Carla não sabe o que está fazendo aqui no mandato que o seu marido lhe deu. E eu provei, foi isso que eu fui fazer lá, buscar recurso e ajudar a nossa cidade. E esse machista... Não foi só uma vez, não, que esse machista fez isso comigo. Não foi, não. E agora é candidato a prefeito, que não gosta de mulher e não gosta da população. Então, eu fico muito feliz porque o Orlando acreditou em duas mulheres. Eu e agora a Flávia. E eu tenho certeza que a Flávia será a melhor prefeita de São Bernardo do Campo. Junto com esse time que será eleito de vereadores e vereadoras. Então, muito, muito obrigada. Eu desejo muito sucesso nessa caminhada. Essa convenção está maravilhosa e isso traz energia muito grande. E ele pode colocar comigo...